e de 12 segundos hoje é o dia mais insano da história dela 26 de outubro de 2023 uma data histórica e aí mano vai ó dá para acertar vamos lá a gente tem aqui o castrinho do passinho embrasado coringa com cara de sono e play rádio do mole a beleza vamos frente a frente aqui a gente tem um futuro né parece algo do futuro não posso falar muito que eu já sei né mas tipo assim falando o que eu tô vendo aqui é beleza vai ser uma faixa aqui no meio né aí a gente corta para um take que que é o que é dá para ter um né não tem que sim bem parado aqui beleza logo depois a gente tem aqui o boi que berra o boi que berra mas parece que é uma imagem da rua né aí temos aqui bulgars la fontana cala escolar né ritmo meio caliente bandeira da espanha bandeira da espanha beleza temos aqui um astronauta sergião dos foguetes terra plana sei lá e uma bola de futebol da nike amanhã meio-dia horário de brasília tchumorro 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 se tem anúncio inglês aqui é porque o bagulho é gringo hein tchumorro tchumorro não é tchumorro 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 demais cê é louco né pai cê é louco pô já deu um likezão já pô fala do homem deixa eu ver se já saiu aqui a live aqui e é